Quem for solicitar o auxílio por incapacidade temporária ou antigo auxílio-doença não precisa mais ir a uma agência do INSS e passar pela perícia presencial. A análise dos documentos agora pode ser feita online. A novidade vale para quem for entrar agora com pedido de incapacidade temporária ou para quem já tem perícia agendada e quiser trocar para análise documental. Mas a opção só está liberada para locais em que o tempo de espera para a perícia for maior do que 30 dias e para casos em que o afastamento seja de até 90 dias. O segurado pode solicitar uma análise documental do seu requerimento sem a necessidade de se deslocar até uma agência para fazer a perícia médica. Isso vai acelerar o tempo de concessão do seu benefício. A regra não vale para casos de acidentes de trabalho. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o aplicativo do Meu INSS, pelo celular ou pelo site. Dentro do site, é preciso clicar em Agendar perícia e depois em Perícia inicial. E o sistema já te pergunta se você está apto a fazer a perícia de forma virtual. Para que a análise seja feita, é preciso entregar o documento médico, legível e sem rasuras, emitido a menos de 30 dias da data de entrada do requerimento, com nome completo do paciente, data de início do repouso e o prazo estimado de afastamento. O documento precisa ter também a assinatura do profissional com carimbo de identificação, o registro do Conselho de Classe, como o Conselho Regional de Medicina, e informações sobre a doença ou a CID, a Classificação Internacional de Doenças. Quem já pediu a perícia presencial pode fazer a troca. Neste caso, a perícia agendada será cancelada, mas a data de entrada do requerimento inicial será mantida. Há perícias agendadas para 2023, para final de 2022, e são pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam do benefício. O INSS alerta que mesmo com o pedido feito de forma online, a concessão do benefício não é automática. Assim como na perícia presencial, apenas com o atestado médico e os documentos complementares que comprovam a doença é que o médico perito vai definir se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Se a documentação apresentada não for suficiente, a pessoa pode ser encaminhada para a perícia presencial.